e aí pessoas beleza esse teoricamente que vai ser o último vídeo desse randomizer de portas e eu tô confuso porque eu não sei se eu tô fazendo 100% eu queria fazer cem por cento mas tá tudo errado ou eu ia me esquecendo ah eu não tenho o spacer ativado caraca agora eu tô lembrando de muitos itens que eu não peguei meu deus tem brinstar inteira quase então esse vídeo vai ser pegando itens pegando todos os itens aí no próximo episódio que vai ser o definitivo que vai acabar essa série antes de ir pra phantom que tem aquele etank lá que eu não peguei que eu não chequei ainda né porque eu preciso do plasma já fui aqui é eu não fui aqui tá pra você acertar esse supermissil aqui você tem que ficar nessa posição aqui ó tem que ficar nessa posição aqui assim que você ficar aqui nossa é nessa posição por que que não tá acertando aí ó aí ó é nessa posição aqui as vezes não sai não sei por que eu erro a posição mas é ali mesmo mais um supermissil tá aqui eu fiz 100% não sei não sei é é é é é Vamos lá. Ah, tá chegando o ano novo hein, falta 3 dias pro ano novo, o que que eu tô fazendo aqui? E... 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 Tá, eu vou tentar fazer um truque legal aqui, que é o Ocean Fly. É bem difícil, mas vou tentar. E... 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 Tem que ter mais sucesso. E... 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 Ah, velho, era pra fazer isso aí E eu voar tudo isso com Shine Spark Era isso Nossa, que raiva, cara Nossa, não consigo nada Nossa, que raiva, cara 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 Nossa, que raiva, cara